Olá gente, boa noite, vamos para mais um vídeo aqui do canal, vou mostrar um pouco aqui da Larga de São Sebastião aqui, que é uma maravilha, como é que está Manaus aqui, tá bom? Vamos para o vídeo. Vamos que vamos. Nós estamos em frente ao Teatro Amazonas, vamos dar uma voltinha aí para mostrar para vocês aí como é que está. Está bonito. Gostar o Teatro. É o nosso Teatro Amazonas. Vamos dar um pouco daqui de cima, um pouquinho de descoberto. É o Teatro Amazonas. É o Teatro Amazonas. Vamos para o vídeo, vamos lá. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Estamos no Larga também passeando, os personagens muito divertidos, é o Palhaço Escoleta, Palhaço Pipoca, Palhaço Malupo e Palhaço Picolé. Muito bom, divertida, pensada, interagindo. É o Mundo Encantado do Natal, com a realização do governo do Amazonas, governo Wilson Lima, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Muita coisa acontecendo. Estamos montando aqui uma super banda para muita música daqui a pouco. Tô vendo muita criança sem o crachá, sem o passaporte. Aproveita o passaporte, é muito legal, bonito, útil, criativo. Gente, essa árvore de Natal tem 33 metros. É de três minutinhos, fica pronto o crachá, dá tempo lá enquanto monta a banda. É uma lembrança muito legal do Natal e não paga nada. Aproveitando tudo o que tem aqui no Largo de São Sebastião. Também tem aqui, claro, gastronomia, com as lanchonetes, restaurantes ao redor, os estandes, barraquinhas de comida, a pipoca, o algodão doce, os churros. O concerto de Natal esse ano é o encanto do Natal, espetáculo lindo, muito, com orquestra filarmônica, corpo de dança do Amazonas, balé fogórico, atores e cantores amadurentes. Acontece a agitadora, você encontra no portal da cultura. Toda a gente é a agitadora. O alto vale o agitamento. O curar é todo certo. O curar é todo certo. O curar é todo errado. O que você já precisa... É... Precisa... Trabalhar, sabe? Trabalhar. Não. É. 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 Música A gente está me sentando debaixo de um túnel, a coisa mais linda Se inscreva no canal, dá aquele joinha, tá bom, dá aquele like, tá bom, então vamos que vamos Obrigado aí a todos que se inscreveram no canal, todos que estão chegando, tá bom, vamos lá Ao lado desse túnel fica o Teatro Amazonas e umas barraquinhas de vendas, vamos já mostrar para vocês Vou dar uma voltinha por aqui e mostrar tudo aí Calma minha filha E vamos que vamos minha gente Aqui é a barraquinha gente, olha aí ó, vai ficar interessado de comprar alguma coisa, tem de tudo um pouco Vamos lá 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 Obrigada. 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 Não, não posso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL